Fala aí pessoal, eu estou agora em uma cidadinha que chama Honda, não é Yamaha não, é Honda, é uma pena, é uma pena não chamar Yamaha, porque esse aqui é muito lindo cara, é muito show, Colômbia cara, visite Colômbia e olhe o hotel que nós estamos cara, um hotel fantástico, chegamos ontem cansado, suado, quente pra caramba e fomos direto pra esse piscinão aí, é show, e no caminho, eu já expliquei aí no blog, vou até deixar o capacete, eu encontrei o meu brother Ronaldo, Ronaldo, prazer em viajar contigo, está muito bom, vamos seguir, a gente já passou, é isso aí amigo, passamos aí, vamos tocar junto aí, valeu galera, noite bola, valeu pessoal, só alegria, só alegria. Eu estou agora na Ascenda Nápoles, essa fazenda, esse na verdade é um zoológico, foi criado por Pablo Escobar, é um zoológico particular dele cara, louco né, e aí o governo tomou e fez uma atração turística pro pessoal aqui, 100 dólares a entrada, meu amigo, vou não. Então pessoal, saca só, nós estamos aqui num vilarejozinho, chama Puerto Araújo, com meu amigo Ronaldo, que vem, come pouco, igual eu, não, nós fomos pedir, eu pedi um negocinho à toa, né, achando que vinha pouca coisa, olha o tanto de comida que vem, tudo por coisa de 15 reais, 20 reais, e aí já é a janta, né. Aí, aqui é um ponto de caminhoneiro, vou mostrar pra vocês ali, cara, aqui na Colômbia se come muito, eu já falei isso, né, se come muito e muito bem, e barato, olha que louco, velho, é um vilarejozinho muito chique, cara, é muito bom, esse regionalismo, viver isso de perto, essa cultura, né, cara, vamos lá, a Teneresia tá curtindo bem também, olha o segãozão bruto aí. E assim ficou pronto. Tchau. Tchau. Tchau.